Ok, começar a gravação Good morning! Julián, hello, how are you? Julián, how are you? Um, I am, ok, I am, ok Ok, very nice So, Luiz, how are you? Hi, I esqueci Yes, no problem, in this case you can use feelings, remember? Um, let me show you what my simple is here Oh, it's okay Fine, good, tired, sad, sick I am good Hmm, ok Let me see, Paulo, how are you? I am, ok Very nice You're all good Bom, na last class, people, na aula passada Deixei marcado aqui o homework, né? Vamos fazer a correção dele, então Por page 18 e 19 do book 2 Então, peguem o book 2 aí Page 18 A gente falou bastante, a aula passada, desses carinhos Dos personal pronouns Personal pronouns Aqui até tinha uma tabelinha Não fiz uma tabelinha Aqui, ó Pertence a I And I Pertence a you or your E assim por diante Bom, ah, e o exercício é sobre isso, né? E eu tenho uma foto lá de duas meninas E a primeira frase Não sei o que lá Name is Lara Vírgula This is my best friend Não sei o que lá Name is Joni E aí? Quais são as duas palavrinhas Que vão nessas frases aí? My name is Lara? Possible É possível sim My name is Lara E This is my best friend Não sei o que lá Name is Joni Como é que eu preencho isso aí, hein? Bom, nesse caso, her, né? Porque é dela Como se eu estivesse apresentando a minha amiga Eu falo sobre mim Falo assim, ó My name is Lara Ok? E aponto pra ela E falo assim, ó This is my best friend E complemento com o nome Aí a gente usa o tal do Her Porque pertence a uma Menina, né? Então, her name is Joni Bom, depois do lado Aí tem um rapaz Com dois cachorros, né? Ele fala assim I have Two dogs Não sei o que lá Names Arlola e Pepe E aí? Ter Algo que eu disse, né? Ter Names O que que seria There? O que que seria there? Por causa Seria o... Não sei pronunciar de jeito Eu acho que é Ter Que pronuncia There Isso Mas o que que seria there? Pertence a quem? Ter Não, não lembro agora É Que pronuncia Eles? Hum Então Eles quem? Eles quem? Você sugiria que é o there Esse último aqui Mas De onde você tirou isso? O que que você acha que é esse? Rapaz Vocês acham que é o there também? Não é? Acho que é o outro O que que vocês esperam falar, hein? Eu coloquei her Her? Uhum Por que que você acha que é her? Ah, por causa aqui na outra foi My name is Lara My best friend Her Daí eu acho que I have two dogs Her name Ari Eu acho que é Não sei Hum Ó Se você lembra Se você lembra her O her Ele vem de coisas que pertencem ao she O que que é she mesmo? Ela 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 Tudo que pertence a ela é? Uuuuh O que pertence a ela é? Her É dela, gente Dela Então parece que É dela O nome dela É Lula e Pepe Me referindo que são os cachorros Os cachorros dele, né? Sim, os cachorros dele Então Deve ser Ver names Não Não Você pensar Dele Dele é o de cima, né? É o RIS RIS Né? Porque os cachorros são dele Mas, na verdade Quando chega no fim da frase Fala os nomes Dos cachorros Não dele Então, vai ter RIS Então, vai ter RIS também Isso Isso Tô na frente aqui, ó Tô na frente aqui, ó His first name is Lucas Né? Tudo que pertence a she É her O que que é her? Her Dela Ela Então, tá aqui Tem o nome aqui, ó Her Dog Is brown Ok? Não importa o gênero do cachorro Se cachorro é macho ou fêmea Porque o foco É que quem é dono do cachorro É uma mulher Né? Então, her Dog Cachorro dela É marrom Bom Depois que pertence a it É it O que que é it? It It Meu Não Seu, né? Então, eu acho Não, também, ó Porque meu é my E seu é your Já falou deles E aí? Mais alguma ideia? Coisa Isso O it é pra coisa Coisa Ou bicho Ou animal Aí a gente tem lá Até um exemplo Assim, ó It's name Is mimo Que até deve ter mostrado Meu coelho, inclusive Né? Mas é um só Lembra que isso aqui É similar É um bichinho só Ok? Ou um bicho Ou uma coisa Bom E aí depois nós temos O i O i Tudo que pertence ao i É hour O que que é hour? Nosso Isso Nosso Ou se forem mulheres falando Nossa Né? Pode ser também nossos e nossas Tal Bom Ou seja Aí o último Tudo que pertence ao they É ver O que que é ver? O ver é Como posso falar? O que que é they Por exemplo They 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 Seria Não lembro Bom They Seria O plural Desses três verdinhos Aqui, ó Então o que que seria they? Seria Seria Eles 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 Elas Eles ou elas Exatamente Certinho Então o plural de Ele Que fica eles É o plural de Ela Que fica elas E é o plural de Tipo isso, né? Como se fosse o nosso isso, né? Mas não tem isso Não existe isso Então é plural de coisas, né? Ou de animais Por exemplo Ah, os Os leões Vivem na Na África Então The lions Live in Africa Se eu não quiser falar The lions Eu posso falar They They live In Africa Eles Vivem na África Né? Então dá pra fazer Uma troca Né? Trocando esses animais The lions Por They Bom E tudo que pertence a eles Oi Pode falar Nada? Tá Tudo que pertence a eles É Eu posso utilizar isso aí Para Falar Coisas deles Ou delas Tanto é que eu fiz uma frase aqui, ó Their names Their names Are Bruno E Christian Né? Eu me referia a dois rapazes Não tem problema Podia ser Their names Are Bruna E Christina Se fosse duas moças Né? Não ia alterar o their É isso que eu quero dizer Ok? E também se fosse dois bichinhos É... Sei lá Brunito Brunito Você viu? Meu cachorro é Brunito Imagina E Cristininha Nome dos meus dois cachorros Cristininha Cristininha E Brunito Podia ser também, né? Então Tanto faz O their De qualquer forma Não mexe Né? Porque ele também serve Para it Alguma dúvida Aí? Então tá Bom Voltando para o exercício Deixa eu só ver aqui Eu acho que recebi a mensagem De WhatsApp Deixa eu ver se é da Da turma O que é que eu queria aula hoje, gente? Bom dia Gente, é feriado hoje? Acho que não É só a quinta Eu acho que é o feriado É, tem um povo perguntando Se tem aula Se tem aula Mas, gente, como assim Tem aula? Sempre tem aula? Não tem É... Bom, aí Voltando lá no exercício, gente O quinto é o feriado de que? Afinal, na verdade Porque eu nem estou sabendo Eu estou por fora Essas coisas Sei, nossa Sei que é feriado lá Não sei nem para que Eu não sabia Que é feriado Eu não sei nem para que É feriado, mas Ai, meu Deus Só por Deus Bom É a festa junina, não é? Será? Será? Não tem nem como Ter festa junina agora Ai, não sei se está fácil Não Ó Então, voltando à ideia Dos cachorros lá Na página 18 Fez jeitinha Nós temos um cara Dizendo que I have two dogs I have two dogs Beleza Aí ele começa a falar assim, ó Não sei que ela Names are Lola e Pepe Lola e Pepe é nome de quem? Dos cachorros Dos cachorros E aí? Qual palavra Que é no plural Para bichos Ou coisas? There There Exatamente There Teacher, mas eu falei Desde o começo There Não, tudo bem Você pode falar Desde o começo Não tem problema Mas eu quero que vocês Entendam uma coisa Da onde que vem Por que que vem Né? Não é uma coisa assim Que é chutada É uma coisa que É Vocês tem que entender Da onde que vem Entendeu? Por isso que eu queria Que vocês explicassem Para mim Ah, teacher Na verdade There É porque é o plural Para coisa É esse o ponto Que eu queria Que vocês chegassem Entendeu? Ok? Ok Ó, aí tem lá I love this book A mocinha Segurando um livro Vermelho aí, ó Eu acho que é vermelho Porque eu não estou enxergando Muito bem não, tá, gente? I love this book Não sei que ela Name is Aman Malala Esse Amalala I am Malala É nome de que? De livro Do livro E qual que é o negocinho lá Que pertence a livro? Pertence a coisa? It's It's Exatamente Exatamente Então It's name is I am Malala Muito bem Aí agora A próxima fotinha É uma menazinha Com dois Com dois irmãozinhos aí, ó Aí ela fala assim I have one brother Tá de verde, eu acho E I have one sister Que tá de vermelho Rosa, sei lá Aí ela começa as apresentações, ó Não sei que ela name Zoe E não sei que ela name Islili E aí? Quais palavras são? Her O primeiro é her? Eu acho que é her E o segundo? Ok Vai E que ela name Islili É só vocês pensarem o seguinte, ó O Oi é nome de rapaz ou de mulher? De homem Então seria his name E o outro seria her name His e her Fica melhor Exatamente Porque his é pra menino O Oi É o nome de menino Claro que vocês não são obrigados a saber que o Oi é nome de menino, né? Eu só sei por um acaso Porque eu assisti uma série chamada Aquela série médica lá, gente Gris Anatomy Isso, Gris Anatomy Aí tem um Tem um ruivo lá, médico Que o nome dele é Oi Então por isso que eu Também tem uma série que eu ouvi Que também tinha um cara chamado Oi Isso Então eu saquei por causa disso, entendeu? Porque senão eu também não saberia, não Tem nome em português que parece feminino Mas ele tá em homem E vice-versa Então, complicado Saber Mas pelo Lili você consegue matar, né? Porque na última palavra lá fala que é Lili Opa, Lili é de menina Então Dá pra você entender que o Oi é do menino E a última frase Fala assim Eu não sei que ela name Is Johnson Ô Natan Você chegou agora, né? Ô Natan Tô corrigindo o livro Dois Página dezoito Tá? Que tem lá as figurinhas Eu tô na quarta figurinha Da menininha Que tem dois irmãos É Não sei que ela Last name Miss Johnson Seria Our Or He say Our He say Fala de Oi Como é que é? Acho que seria Não sei Fala de O Our Last name Miss Johnson Isso aí Vem aqui, né? Gente, não tenha medo de errar, tá? Na pronúncia O O pior que vai sair é o É daí O O É Our Não tem problema, tá, gente? Pretende que vocês participem E falem o que vocês escreveram aí Eu tô toda hora limpando o olho, tá, gente? Então eu dou uma paradinha Parece que eu tô viajando Mas é porque eu tô limpando o olho Tá bom? Ó É Aí Lá His, her e our Então a última frase Our last name Is Johnson Exatamente Já que eles são uma família Então os nomes deles todos O último, né? No caso É É Johnson Ok? E a última fotinha Última fotinha Lá tem duas moças Uma morena E aí Não sei o que lá Jacket is beautiful E aí? Your Your? É Pode ser your Your é uma boa Your jacket is beautiful Uhum É tipo uma menina Encontrou outra na rua E falou assim Ah Your jacket is beautiful Funciona bem Pode ser E aí Ela responde Fala assim Thank you But it's not mine Não é minha Mine é minha, né? Nesse caso It's not mine It is my mother's Ela fala que é da mãe, né? Aí ela Ela termina assim, ó It is Não sei o que lá Favorite jacket My favorite jacket Pode ser my E pode ser uma outra palavrinha Fair? Fair? Hum Ó, ela tá falando da mãe Tem duas formas Deve ser visualizar Essa aqui Hora, gente São dois pontos de vista É, ó São dois pontos de vista Não tá errado My E não tá errado Hora São dois pontos de vista Diferentes Ó Vamos pensar comigo Ela fala assim, ó Thank you But it's not mine Obrigada, mas não é minha É da minha mãe É a jaqueta favorita dela Né? Então eu podia usar her Né? É a favorita dela Mas eu peguei Pra mim Eu vou sair Porque eu gosto também Dessa jaqueta Né? Então Podia ser her Ou também Você supor Que a jaqueta Da sua mãe É a sua favorita Aí fica o my Né? My It's my favorite jacket Ok? Tanto o her Quanto o Quanto o her Quanto o my Os dois servem aí Eu não acho A pedadinhos bonito É, eu Nunca tive Nunca tive interesse também, não Quer dizer, na verdade Essa Eu uso já faz anos Essa de cor, né? Esse tipo de cor Uma vez falso, gente Eu usei uma vez Minha mulher pagou 180 reais Esse negócio, eu acho A gente usou uma vez Como eu não sou muito Isso aí Eu guardei, né? Gente Quando eu fui pegar ela Ela tava esfarelando tudo Você acredita? Nossa, que raiva Então Bom Bom Aí Vamos lá O que mais nós temos aqui, ó Então vamos corrigir agora A Nineteen Nineteen Complete the sentence With the correct Existive objective Ok? Bom Aí É a mesma coisa Né? Toda essa família A gente vai completar Então tem a primeira lá Ei É I love music Não sei o que lá Favorite singer is Bob Marley E aí? My My Isso My My favorite singer is Bob Marley Depois temos lá Letter B We are family Não sei o que lá Last name is Diaz Our Isso Isso mesmo Our Incluindo você Né? E aí seria Our Letter C That girl is very beautiful Não sei o que lá Hair is long and black My hair Quem? Her Her Isso Her 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 hair Is long and black Duas palavras parecidas Aí, né? Her Her Hair 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 é cabelo, né? A segunda palavra, sim Hair 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 Podia falar Hair Vocês nunca me viram Pessoalmente, né? Mas pela canja Deve ter percebido Podia falar assim I have long hair O cabelo é meio compridinho Não é igual de menina, né? Mais grande Tá até os ombros Um pouco baixo Vou deixar de crescer mais Ele já foi maior Mas eu cortei É... Depois Eu tenho lá Letter C De novo Na verdade, assim Aqui Caramba Na verdade, o próximo, gente É uma resposta Que começa com Yes Aí, ó É a resposta da D Então, você teria que ler Debaixo Do que tá escrito Na frente da letra D E depois completar Com Yes It is Não sei o que lá Pra fazer sentido, né? Era pra um complementar o outro Então, ó Na letra D Fala assim, ó Is it Não sei o que lá Car O que você tá perguntando aí? Isso É Is it Car Isso Se esse é seu carro Is it Is it Your Car Aí, na resposta Ele fala Yes It My It is My Car Exatamente Is it My Car Yes Tá invertido aí no livro, tá, gente? É uma falhazinha Ó Depois Letter E É Is Zolga Não sei o que lá Nem Zolga É It 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 Your name Ah It's Names Olga Imagina, tem um cachorro chamado Olga Olga Olga, vem Olga 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 Muito estranho Minha mãe gostava de letra K, sabia? Letra K Aí tudo que ela tinha de bicho, ela colocava com a letra K Primeiro era a Kimberly, era uma pequinês Depois foi a Catherine Depois foi a Cassie Aí a gente arranjou um papagaio, ela chamou o papagaio de Kiwi Porque é verde, entendeu? Tipo, combinou até O que mais? É tudo que era com o K Nossa, ela amava K Ainda bem que ela amou K Depois que eu cresci, né? Depois que eu tinha nascido, né? Senão eu ia chamar o quê? Ai, ai Clayton Clayton com K, imagina? Nada contra quem é Clayton com K Mas eu Eu gosto do meu nome Apesar que meu pai queria me chamar de Tarkus Mas eu acredito de mim Cara, graças a Deus que minha mãe venceu nessa escolha É, vocês estão rindo, né? Realmente Eu ia ser muito, né? Lembrado, né? Tarkus Mas parece que é o nome de um deus Alguma coisa assim, sei lá Nunca pesquisei É Oi? Parece o nome ser esse fiel É Interessante Não chega a ser feio Mas é muito diferente Então acho que não sei lá Bom Aí Nós temos aqui Onde que eu parei? Letra E Letra E Agora letra F He is Will Smith Não sei que lá foi o nome Is Williard Smith Jr. 3rd E aí? Melhor? Hum Pior que não, hein? He is? Isso É He is Porque é dele, ó Fala assim, ó He is Willi Smith Ele é Willi Smith Não sei que ela foi o nome Então é He is full name He is Williard Bom Depois letra D Nós temos My mother is happy and calm Não sei que ela name Is Eliane Her Exatamente Her name is Eliane Letra H What book is this? Não sei que ela name Is Harry Potter and the Philosopher's Stone Falou de uma coisa, né? De um livro E aí? It's It's É, isso mesmo It's name is Tana Último exercício Dessa página Ele tem uma fotinha da menazinha ali com É café? Aquilo? Ah, não Crachá Nossa, gente Tô enxergando Não sei que ela name Is Barbara I Isso, é o I Mas assim, tudo que pertence a I Então é my Exatamente My My name is Barbara Ela se apresentando Aí a segunda fotinha aí What? Não sei que ela name Your Isso Essa aí vocês já sabiam, né? Isso aí é automática Bom, depois lá This is my sister Não sei que ela name Is Mara Her Isso, her Eu tô apresentando ela, né? Depois a outra And this is my boyfriend Não sei que ela name Is Guilherme His Isso, apresentando o rapaz His Depois lá This is my cat Não sei que ela name Is Cherry E It's Exatamente Fica um bichinho Cherry é cereja Olha só o nome do gato Cereja Cherry It's Depois aí temos o We have Que we have, né? We are a big family Não sei que ela How is big It's É Tem a ver por causa da casa, né? Mas ó Ele fala assim Não sei que ela A house is big A casa de quem que é big? A deles Isso, deles em inglês World Não Isso, there There Ah não, peraí, 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 peraí Peraí, peraí Eu tô errando Eu tô errando Eu errei Eu errei Na verdade, ó Vamos ler de novo ali em cima We Eles tão falando, né? We are a big family Our Our é o correto, na verdade É o our mesmo Alguém Alguém é que falou Our Só que Isso, eu errei Eu tô falando Errei duas vezes Errei em falar que é There Errei Ter dito que tava errado O Our Ó Então, o certo é Our, tá, gente? Porque eles que tão falando Né? Então, nossa Nossa casa Então, our house Is big Depois o último aí, ó Nós temos não sei o que lá They are My friends Não sei o que lá Their names are Maria Marina Nossa, gente And Pedro E aí? Sure É Sure Eu estou Agora é o ver Porque aí eu tô apontando Pra eles, por exemplo E falo assim, ó They are my friends Their names are Marina e Pedro Belezinha Muito bem Aí, ó Sugeri Que a próxima página Fosse a 20, né? Edito N 21 fosse opcional O que tem na 20? Deixa eu ver aqui Ah, é uma leiturazinha, né? E aí quem conseguisse fazer Podia fazer Ó, vamos ler então isso aí Ela fala assim, ó My name is Barbara My name is Barbara My full name is Barbara Lauren Coppton I am a student And my mother is a doctor Her name is Maria Aparecida Coppton My My father is a mechanic His full name is George Mendes Coppton Have a big house And a little dog Its name is Hobbit Ok Aí, ó Pequena apresentação Da vida dela aí Vamos praticar um pouco Leitura? Yes Juliana, lê até o ponto Pra mim Começa a ler de novo E lê até o ponto My name is Barbara My full name is Barbara Lauren Coppton Ok Luiz Miguel I am a student And my mother Mother is a doctor Isso, mother Você pode pôr mother Assim bem Explícito Ok Natan Her Natan Her name is Maria Aparecida Coppton Uhum É Paulo My father is a mechanic His full name is George Mendes Capitan Ok Juliana We have a Billy Blue Paws And a little dog Its name is Toby Isso Essa palavra aí Little A gente fala little Little Isso Que nem o Sturt Little Do filme Sturt Little Ok Aí, ó Ela falou informações Sobre ela aí Alguém tem dúvidas Sobre o Paragraph? Tem que perguntar Alguma coisa Noda Bom Aí, ó O que vai acontecer? Na primeira frase Lá na page 21 Ela começa com perguntinhas Então, o que vai acontecer? Eu tenho a primeira perguntinha Que é What is Barbara's Middle Name Barbara's Middle Name Então, tem que descobrir O Middle Name da Bárbara Que seria Lauren Lauren Mas não bastaria escrever Só Lauren, tá, gente? Escrever só Lauren É muito simples É muito Aí você fala Titi, mas tá errado Escrever só Lauren? Não tá errado, né? Mas eu sempre insisto Para os alunos É para a gente escrever As respostas completas, né? Para a gente praticar É que nem quando você chega na sala Alguém pergunta assim, ó What's your name? Aí você fala Luiz Gente Ô Luiz Quantas vezes você já falou Luiz na sua vida? Luiz É você Poucas vezes Oi? Poucas vezes Por causa que Mas chama eu de Miguel Olha só Tentando escapar Então tá Quantas vezes Você falou Miguel Na sua vida? Muitas 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 Infinitas Não tem nem como contar, né? Mesma coisa se chegar no Nathan Nathan What's your name? Nathan What's your name? É melhor Nathan Nathan Quantas vezes você já falou Nathan na vida? Aí já não sei Então É muita coisa Mesma coisa Paulo Paulo Quantas vezes você já falou Paulo? Nossa É complicado É Não tem nem como fazer essa conta Juliana Oi Quantas vezes você já falou Juliana na vida? Um monte Um monte Talvez milhares Sei lá Então o que vai acontecer? Quando a gente tá aprendendo uma nova língua Que eu gostaria que vocês entendessem Qual que é a utilidade De eu falar uma coisa que eu já sei? Então quando alguém pergunta assim What's your name? Eu falo assim Ah Juliana Não tem utilidade de falar Juliana Juliana já é uma coisa que eu já sei É uma coisa que eu tô cansada de dizer Ou no caso dos rapazes Luiz Natan Coisa que eu tô cansado de dizer Então não tem utilidade Não tem aprendizado aí Né? Agora o diferente O mais incomum Uma coisa que eu quase nunca falei na vida É falar My name is Né? Quantas vezes você já falaram na vida My name is? Bem menos do que o próximo Pouquíssimas, né? Talvez As primeiras Eu falava quando eu treinava o meu inglês Pra quem? Com a minha irmã Exatamente Mas é muito menos do que o próprio nome Então o foco agora É a gente começar a aprender as palavrinhas novas Aprender o cérebro Aprender My Né? Então, na verdade O foco Não é necessariamente falar o nome É assim É assim Falar as palavrinhas novas My name is Né? Por essa teoria Por isso que também eu insisto que vocês façam as respostas cumpridas Né? Em vez de apenas falar Lauren Que é óbvio que o middle name dela é Lauren Eu teria que escrever a frase inteira Como é que eu falo assim? O nome do meio dela é Lauren O nome do meio O nome do meio dela é Lauren? Lauren? Isso, dá pra usar o her se quiser Her Middle Name Lá na primeira aulinha Eu não sei quem deu isso, né? Na primeira ou na segunda aulinha Her Middle name Is Lauren Ok? É uma forma de fazer Outra forma é pegar o que tem aí no próprio No próprio No próprio Muita calma nessa hora Tô me enrolando aqui Aí No próprio Texto Própria questão Desculpa Fala assim ó What's Barbara's middle name? Você podia pegar o Barbaras 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 Que serviria também Ok? Afinal Barbaras middle name é Nome do meio Da Bárbara Ok? Então se isso aqui é nome do meio da Bárbara Eu posso reaproveitar na resposta Nome do meio da Bárbara É Que é o tal do Is E aí finalmente O nome Ok? Então são duas formas de expressar a mesma Informação Vocês concordam no meio da Bárbara? Então eu vou ver se Mother's first name é o nome dela? Mother's first name? Mother's first name seria o nome Primeiro nome da mãe dela Uma B você fala, né? É isso? Letra B que você tá falando? Uhum Então dá pra aproveitar da questão também Uhum Ó Ainda na letra A Então tá vendo? Tudo que tá em verde Você concorda que é uma coisa nova? Sim Sim A gente quase nunca praticou Quase nunca falou da vida Agora Lauren Lauren Às vezes você tem uma amiga Lauren Você já falou Lauren várias vezes Então a ideia é praticar A ideia é fazer o cérebro assimilar Essas palavras novas Essas formas diferentes De expressar alguma coisa Ok? Bom Aí na letra B Ele fala lá What's her Mother's first name? Se quiser aproveitar a ideia da questão Eu posso colocar Her Mother's First name Igual tá na questão Eu só tirei o at Basicamente Is E finalmente O first name da mother dela Qual que é? Maria Isso Maria A terceira linha Ok Dá pra falar de outro jeito? Dá pra falar de outro jeito Dá pra eu pegar E já ir direto Falar da mãe dela Que aí eu uso Her Né? Posso utilizar o her Her Name Is Maria Ah teacher Como assim Her name is Maria? Você tá falando de quem? Da Bárbara Ou da mãe dela? A própria pergunta Já fala Né? A pergunta fala assim What's her mother's first name? Qual que é o primeiro nome Da mãe dela? Ah Opa Faltou o first Né? Esse first Sorry A pergunta fala assim What's her mother's first name? Qual que é o primeiro nome Da mãe dela? O primeiro nome dela É Maria Né? Não faz diferença Na verdade Porque eu já tenho Uma pergunta Que tá falando da mãe Então eu não precisaria insistir Na palavra Mother Na resposta Teacher Mas eu pus Tá bom Não tem problema Só tô dizendo Que tem outras formas De responder Tá bom? Então pode ser Her mother's first name Se inspirar na pergunta Ou de novo Essa ideia Que eu tô falando aqui Que dá pra responder direto Já Que o nome O primeiro nome da mãe O primeiro nome dela É Maria Alguém se perdeu aí? Não Não Ok Depois a Darcy Oi Pode falar? Eu não Nasci Não devia ser His father For name Alguém se Her father's name Ah interessante Sua pergunta Porque his É dele Né? Então Quando eu for fazer Essa julgada Aí das duas Possíveis respostas Uma pode ser Com his A outra pode ser Com her Vamos começar A fazer Se eu me inspirar Na pergunta Me inspirando Na pergunta Eu vou pegar O her Fathers First name Não Agora não é first Não A gente Agora é full Full name Is Qual que é o full name Dele afinal? George Mendes Compton Compton Isso mesmo Her father's Que first Her father's full name George Mendes Compton Beleza Então a evidência É que é o pai Dela Tá vendo? Pai dela Her father's First name Se eu quiser responder Direto O full name Dele Aí eu coloco His His Full name Is George Igual a gente fez em cima Com relação a mãe Que eu falei pra vocês Eu quero focar em quem? No fato da conexão Da mãe dela Dela com a mãe dela Ou eu posso ir direto Já no nome da mãe? Foi que eu Dei a opção pra vocês A mesma coisa em baixo Na letra C Eu quero ir na conexão Dela Com o pai dela Ou eu quero ir direto No No full name dele Né? Então se eu quiser ir direto No full name dele Certo também Então His Full name Is George Mendes Note que em cima Fica her Embaixo Fica his Alguém tem dúvida De por que Her Nenhuma His No outro? A letra C Qual que é a dúvida? A dúvida Já Não tem mais dúvida Mas eu tinha uma dúvida Ah sim Então tá É porque É por causa da evidência Como eu evidenciei Eu foquei Na relação dela Com esse homem Aí eu coloquei Her father Né? Que homem? No caso o George Né? Então her father Na de baixo Eu já quis direto Evidenciar O que pertence A este homem O que pertence A este homem? O full name Já que pertence A um homem Por isso His Então his Full name George Mendes Não gosto de traduzir Mas é aquela velha história A pergunta fala What's her father Qual que é o nome Completo Do pai dela? Então tu faz Responder O nome Completo Do pai dela O nome Completo Do pai dela É não sei o que lá Ou se não O nome Completo Dele É George Não Duvidas? Duvidas? Duvidas aí Paulo? Não Não Ok Letter D What's their last name? What's their last name? Compton Compton O resultado é Compton Isso mesmo Muito bem Só que aí Tem um detalhe Lembra que eu falei Para vocês Na primeira pergunta? Não basta Só responder o Lauren? Their last name Is Coppton Eu coloquei My last name Is Coppton também My É como se Eu coloquei Se eu fosse Entendeu? Isso é melhor do Ter Porque é deles Porque é deles Their last name Is Coppton Ah, mas então Perguntando o último nome O último nome deles Não é dela? É, mesmo Dela É Compton também Se fosse só Se fosse só o dela A pergunta seria o seguinte Nossa Peraí Eita Peraí A pergunta seria What is her last name? Essa seria a pergunta Qual que é o último nome dela? Aí eu responderia Her last name is Compton Isso seria com relação a ela, né? Mas na verdade a pergunta está falando assim What's their Their Então quando se põe a palavra their Their é deles, né? Their last name Então qual que é O último nome Deles Então como eles são uma família Coincide que o último nome é igual Que nem lá na página anterior Em relação aos irmãozinhos lá Que era Johnson Já tinha os dois irmãozinhos E aí é justamente o their Their last name is Só que agora não é Johnson É Compton Ok? Ok Depois nós temos lá Lá aqui What's their De novo deles, hein? Deles Mas o que é deles agora? What is their Dog's name? Cachorro Cachorro Resultado é Tobi É Você pode fazer É uma opção The dogs Name is Tobi Pode ser Assim como dá pra aproveitar A questão, né? Quase igual a questão, ó Their Dogs Name is Tobi Assim como The dog's name is Tobi The dog's name is Tobi Pode ser? E aí dá pra pensar E aí dá pra pensar Uma terceira Como cachorro é uma coisa Quer dizer Como cachorro é igual It lá Que é coisa Ou animal Qual que dá pra usar aí Quando pertence a um animal Uma coisa É It's 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 Is Tobi E aqui E aqui eu já estou Encortando um pouco A resposta Dizendo direto O nome do cachorro É Tobi O nome dele É Tobi Ok Evidenciando aí Já o próprio cachorro Não a relação do cachorro Com a família Como acontece Na segunda Por exemplo Né? Their dogs Name is Tobi A primeira também Né? Eu não lembro quem sugeriu A primeira também Não tem evidência Com a família Simplesmente fala Que o nome do cachorro É Tobi Né? Então dá pra se fazer Essa desconexão Porque na questão Já relaciona-se isso Né? Eu não consigo Exatamente Sistematicamente Porque na questão Ok? Mas se for mais fácil Faz quase igual a questão Né? Que é do meio aí No caso Pra que vocês se sentirem Mais confortáveis Só não vai escrever Direto É isso que eu quero Fazer aí Tá? Resposta muito curta Depois letra F What color Is their house? Isso Eu vou chegar no resultado Que é Blue 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 Tá E aí O que vai acontecer? Eu posso colocar Baseado na Questão Né? Their house Eu posso evidenciar Após Casa The house Is blue Posso falar Simplesmente igual Que eu fiz na última Do cachorro Né? It's Color A cor disso Is It's color Is blue A cor disso É azul Esse It's color Eu posso utilizar Eu posso utilizar Para falar A cor de qualquer Coisa Que tiver na minha Mão Né? Eu pego No celular E falo It's color Is gray Pego meu copo Aqui do lado It's color Is green Pego o livro Mesmo It's color Is white And orange Ok? Dá para falar As cores Usando esse Comecinho It's color Is It's color Is Problems? Não Ok Não Então vamos para Page 24 Page 24 Na page 24 A gente tem aqui Tem um listening Né? Quem não baixou ainda O código QR O leitor de código QR Baixa Por favor Para poder Começar a utilizar Os exercícios Que tem esse leitor Tem o código QR Então depois Pode conferir o álbum Justamente O que está sendo dito aí Ok? Para assimilar melhor As palavras As pronúncias aí Bom, mas vamos fazer Rapidamente Ele fala lá Hello girl Hi Good afternoon Are you A student? Yes I am And you Yes I am A student It's you What's your name? My name is Victoria And My nickname Is Vicky And What's your name? My name is Lara But I don't have A nickname Lara One question One question Are you talkative? No I am not Talkative I am quiet And you Are you talkative? Yes I'm very talkative Ha ha And Are you calm? Yes I'm calm And relaxed And are you calm? Yes I'm very calm Different Different From my mother She's very stressed Oh yeah It's normal Well Nice Nice to meet you Laura Nice to meet you too Bye bye Ok Algumas dúvidas sobre vocês? Não Gente, vocês podem ficar à vontade, né? Não precisa ter vergonha não Para todo mundo Para tudo aprender Bom, eu teria que dizer assim Eu pergunto a gente Por exemplo, o que é talkative? O que é o que? Talkative Falante Isso Talkative é falante Nesse texto aí, ó Ele evidencia Algumas personalities Qual é a personalidade de alguém? What is your personality? Isso Dá para fazer essa pergunta aí What is your personality? What's your personality? Uma outra forma de perguntar É What are you like? What are you like? Acreditem ou não Seria assim que pergunto What are you like? Ok? Não tem nada a ver com gostar Vem com o like que vocês veem por aí, tá, gente? É gostar Ok? Então, nesse caso aí É a pergunta de personalidade Personality What are you like? Personality E aí, ó Pulando um pouco aí Para o lado Gente, eu tô falando Ó A page 25 Tem aí do lado Algumas characteristics Né? Characteristics Tem algumas físicas E tem algumas de personality Para a pergunta De características físicas What do you look like? Isso aqui é a pergunta De physical appearance Vai caber Ó Então, physical appearance What do you look like? São perguntas parecidas Né? Mas Elas são diferentes Como que eu consigo diferenciar elas? Principalmente por causa do look Né? O look O que que é look? Ó O que que é? Olhar, né? Observar Então, o que que vai acontecer? É tudo que é visível Né? É a parte física nossa Então, o que é visível? Personality Dá para você ver? Não Não dá Então, essa que é a ideia Então Procurem Vocês podem notar aí depois Ó Aqui não tem look Tá vendo? Então, ela é de personality Essa aqui tem look Então, precisa se olhar Para poder responder Essa pergunta Né? Bom Aí, ele começa a falar Physical appearance Ali, né? Ele fala skinny e fat Na primeira fotinha Página 25 Skinny and fat Vocês podem, inclusive, repetir, né? Skinny 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 Depois eu tenho lá Short 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 Tall Tall Depois eu tenho lá Thin Thin E slim Thin 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 I am Skinny I am Tall I am Thin I am Sei lá o que Ok? Então, isso é para você começar a se descrever fisicamente Né? Você pode falar I am Se você for falar de alguém Aí, você pode falar Com aquelas palavrinhas que a gente já aprendeu por aí Né? He is Quando eu falo de um rapaz Ou she Is Quando eu falo de uma moça Né? Quando eu falo assim, ó About your mother Né? Physical appearance Da sua mother Aí, isso quer dizer que ela é alta, né? Ela é alta Você pode falar She is Tall She is Tall Ela é alta Né? Ou, por exemplo, fala do pai Né? What does your father look like? E a resposta é falar que ele é magrinho Beleza Não tem problema He is Skinny Skinny é bem magrinho mesmo Nem tá na foto aí Alguém tá perdido? Não 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 Bom Aí Voltando na questão de cima Que é de personality As próximas fotos São de personality Não só de personality Mas a mesma coisa Eu vou responder I am Se for eu falando de mim mesmo Eu falando da minha personality Ou se não Se eu falar da personalidade de alguém He is Ou she is Então, por exemplo Vamos lá nas pronúncias aí Happy Happy Sad Stressed 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 Talkative 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 Calm 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 Lazy 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 Extrovert 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 Shy 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 Tímid 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 Ok Então, essas nove figuras aí Referente à Personality Ok E aí você pode falar Alguma coisa sobre si Né Juliana What are you like? I am I am Qual das coisas que eu sou? What are you like? Estou perguntando o que? Calma Eu não consigo escutar Quando eu estou perguntando assim What are you like? Estou perguntando sobre o que? Na minha personalidade? Na sua personalidade E aí? Acho que é Acho que é Gente, mas se você não tem certeza Como é que nós Que está do lado de fora Aqui Não vai entender? Não sei muito Meu Deus Bom Cadê aqui? Tem que ser o próximo Nossa, gente Eu estou enrolada Achei Não, volta Aqui, volta Aê Ô, Luiz What are you like? É É Happy O Like Como é que eu respondo? Tipo O que que eu falo para responder? Sim, só uma palavra Só Ah, muito bem Isso aqui, ó I am I am Happy I am happy Beleza Ô Natan What are you like? I am calm I am calm Belezinha Ô, Paulo What are you like? I am lazy Ok, lazy Juliana What are you like? I am calm I am calm Ok Bom Beleza E a última linha aí, gente Ela fala mais de physical appearance Né? Ela fala do cabelo aí, né? O que é? Blonde O brunette E o redhead Né? E eu vou falar mais sobre Lazy É preguiça, né? Lazy é preguiçoso Preguiçosa Ó O blonde O brunette E o redhead É uma matéria Que eu vou falar dos cabelos Aí eu falo Provavelmente A hora que vem Eu vou falar disso Né? Como é que se fala Sobre o cabelo E tal Porque tem lá O longo Tem o curto Tem o encaracolado Tem o que lá Bom Então o que a gente vai fazer De homework, né, gente? Cadê meu cabeçário? Aqui Deixa eu aproveitar o Aproveitar o Negócio aqui É Vamos ver quem é bom de conta Oito mais Não é dia oito, né? Dia nove Nove mais sete dá quanto? Nove mais sete De seis De seis Então tá Então a nossa próxima aula é dia dezesseis E aí o nosso homework vai ser Deixa eu ver aqui Cadê? Ó, pode ser a página vinte e seis Que eu vou preencher aí Mas tem que responder a vinte e quatro, né? Eu pulei a vinte e quatro A vinte e quatro é aquela história Que tem que escutar o áudio, né? E embaixo tem perguntas lá, ó Are you talkative? Are you talkative? Você é talkative? Aí você vai responder Yes, I am talkative Kitchen, mas eu não sou talkative Dá uma Caça no texto lá, ó Quando ela responde não Como é que ela fala? No texto tem Ela fala exatamente isso Que ela não é talkative No, I am not talkative Exatamente Então pra você falar que não é alguma coisa Você faz que nem ela fez no texto lá No, I am not Tá em negrito, inclusive, isso, né? Tá evidenciado ali No, I am not Aí é a segunda Are you talkative? Oi? I am talkative I am talkative, beleza Aí você põe o yes no começo, né? Yes, I am talkative Todas essas perguntas vai ter yes e não no começo Yes or no Aí você põe a vírgula E complementa a resposta Na B, ó Are you calming? Você tem que analisar Se for, yes I am calming Se não No I am not calming E aí vai Prosseguindo nas respostas aí Então a 24 é pra fazer E a 26 é pra preencher Com o que vocês escutarem no áudio, né? Ela fala lá algumas coisas É um paragraph Vocês vão preencher A 27 Dá pra fazer uma leitura A 27 é uma leitura E depois começa exercícios na 28, ó Is Claire Intelligent? Is Claire Intelligent? Tem que ver se a Claire é inteligente Né? Porque ela vai falar se ela é ou não No texto da página 27 Né? Por isso tem que fazer a leitura E aí você vai confirmar Se ela for inteligente Agora você não tá falando mais de si, né? Lembra lá? Quando a gente começou a falar de si, ó De si é I am Aqui, ó I am Mas quando eu vou falar de alguém É he is Ou She is Né? Então quando eu vou falar da Claire Claire é uma moça Né? Então se ela for inteligente Eu posso escrever lá Yes Yes She is Intelligent Ok? É uma forma de estar respondendo isso aí Yes She is Intelligent Tite, ele em vez de si Dá pra pôr outra palavra? Dá Qual que é o nome dela? Claire Claire Eu posso escrever no lugar de si Claire Ela é inteligente Claire é inteligente É Mesma coisa A diferença é que Claire Eu tô literalmente Especificando o nome dela Né? Agora a frase She is Intelligent Vai depender o quê? Do contexto Do que foi dito antes Pra eu entender que ela Está sendo dita Né? Quem é ela? Né? Já que eu perguntei Sobre a Claire Claire Então eu não preciso evidenciar Claire na resposta Vai cair na mesma coisa Lá que a gente Estava respondendo Lá na Cadê? Cadê? Ah, não era aqui não Era no outro Ixi, faz bastante Deixa pra lá Ó, aí Voltando na letra B Ist Tall Ela é alta? Aí tem que confirmar Se ela for alta Yes She is Tall Se ela não for alta Fala que ela é short Por exemplo Que ela é baixa É Aí você vai usar aquele No She Not Tall Ela não é Tall Ok Professor, qual a diferença Do little E do short? O little Geralmente Ele pode ser utilizado Com a palavra Pouco Ou até pequeno Dependendo aí Da Da conotação É O short Ele é pra altura Especificamente De ser humano Que aí seria baixo Ou pra distância Que aí seria curto Pra cabelo também serve Sabia? Pra cabelo Falar que meu cabelo é curto Meu cabelo era curto Então podia falar My hair Was Short Então os usos são diferentes Então os usos são diferentes Entendi Bom Aí Uma forma de falar que ela não é alta Então No 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 She's not Tall Ok E aí vocês vão respondendo aí Toda essa página 28 também Embaixo tem outros Outro exercício Né? Esse exercício é um pouco Mais delicado Né? Vocês tem que se concentrar Pra fazer aí Porque aí agora É a vez de vocês fazerem Questões Para as respostas Tá lá escrito No My dog isn't black It's grey Não Meu cachorro não é preto Meu cachorro é cinza Que pergunta que eu tenho que fazer Pra pessoa responder isso Your dog is black Quase isso É que em inglês a gente troca Duas palavras de lugar aí Quando faz pergunta A dica é Começa com is Você pode ver que as questões De cima Começa com is também Is Claire Is she Is he Is Is your dog Black Isso Is your dog Meu Deus Nossa gente Ah Consegui Is your dog Black Ok No No My dog isn't black My dog is grey Beleza Fechou E aí tem as outras questões Vocês criarem aí Ó A pessoa fala No I'm not short I'm tall Não Eu não sou pequeno Eu sou Quer dizer Eu não sou baixo Eu sou alto Né? Qual que pergunta tem que fazer? Se a pessoa é Are you short? Are you short? Tem que perguntar Você é baixo? Né? São perguntas meio bobas Porque na verdade Se eu tô olhando pra você Eu já deduzo Se você é baixo ou alto Né? Mas vocês são mais Pra fazer exercício mesmo Ok? Ah Mas vocês podem pensar Numa conversação de internet Né? Você tá conversando com a menininha Com o rapazinho E aí você pergunta A gente não vai usar esse Se a gente for encontrar Pessoas É realmente Na prática sim Ele tá falando em português Inteligente tem dois L's Inteligente Bom Ok Então esse é o nosso homework Aí a página Seguir 29 A gente faz Nós faremos juntos Aí na aula que vem Ok povo? Ok Belezinha Ó Quem passou pra mim Os e-mails Que eu pedi De novo Lá no grupo Eu peguei E fiz o cadastro Da plataforma Quem não passou Eu não fiz E o que que você tá falando Teacher? Plataforma Microcamp Aulas passadas aí Talvez duas aulas passadas Eu falei pra vocês Que depois de toda a aula Que vocês assistem Vocês podem ir lá Na plataforma Microcamp Ó Digitei lá no Google Isso ó Plataforma Microcamp Esse site aqui ó Online Eita Online Cursos MC Quando eu entro nele Eu tenho que fazer o login É entrar Deixa eu ver se eu consigo Aqui ó Legal É Muita calma nessa hora Gente Estou passando uma vergonha Aqui Pera aí Natan Vamos ver se tá salvo Aqui do Natan Gente do céu Que negócio Cri-cri Agora vai Ah Agora foi Bom Esse foi o seu usuário e senha E aí você vai lá no book Book two Aqui ó Book two Book two Myself Nossa A internet tá lendo Class one Class two Class three E vocês vão assistindo os vídeos Que tem em cada um desses links Né Então eu clico lá no class one Tem dois vídeos aqui ó E tem um terceiro vídeo Que é pra assistir com o prisma Né Pra quem tem o prisma Quem não tem Pode assistir o vídeo sem o prisma Não tem problema Bom Aí vocês vão assistir os vídeos Aí tem aqui ó Class two Tem mais dois vídeos Tem mais um de prisma Class three Né Aí vocês podem ir assistindo Ó A gente tá na class three Se você olhar no livro de vocês Vocês vão reparar que a gente tá na aula três Né Como é que eu sei disso Em algum canto de cima Tem a palavra Class e um número Né Class three É a aula que a gente tá A aula três Então até a class three Vocês podem assistir Teacher eu quero assistir mais Tá bom Assista mais Assista a aula quatro Aula cinco Aula seis Podem assistir todas Todas as aulas aí Já vai adiantando E se preparando Para as próximas aulas Ó Aí tem mais dois vídeos Mais um de holografia Vocês vão assistindo Teacher eu nem sei Que plataforma que é essa Eu nem sei do que você tá falando Então dá uma olhadinha No histórico do grupo Porque eu pedi os e-mails Pedi pra repetir os e-mails E quem me passou os e-mails Acho que foi dois ou três alunos no dia Eu fui lá Fiz o login E entreguei o login Com senha pra cada um Quem não me passou Não tem login nem senha Né Mas tem que continuar assistindo as aulas aí Para não se perder Não acumular, né Então Então me mandem os e-mails Lá no grupo Pra eu poder fazer o A criação desses Desses login e senha Que login e senha, Teacher? Pra você entrar Que você tem que colocar um usuário Ó Usuário E uma senha Mas não é um usuário Que você vai criar E uma senha que você vai pôr Eu vou fazer pra você E já vou dar Vou dar mastigado pra você Ó Seu usuário é tal Você vai escrever esse nome E sua senha é tal Oi? Você já fez o meu Isso Belezinha Aí Tem alguns faltando lá Pra mim passar Bom Depois outra coisa Eu falo pra vocês Os vídeos do Facebook Né Que é Microcamp.com.br Barra live Né Escreve live Você entra nesse site aqui Ó São gravados vídeos Diariamente Diários Todo dia Ok E aí são das alas aleatórias De inglês De informática De games Né De coisas pro mercado de trabalho E tal É Se você olhar aqui embaixo Eu tenho o histórico Dos últimos disponíveis Mais embaixo ainda Aqui ó Páginas Negócios Educação E vídeos Você clicar no vídeos Ele mostra Todos os vídeos Gravados Não precisa de login Ó Agora não Agora não Todos os vídeos gravados Aí vocês focam no de inglês Um que eu super sugiro vocês Assistirem de inglês Como é que eu sei que é de inglês? Olha o título, né, gente? Ó Palestra Common Mistakes In English Isso aqui é de inglês, né? Aqui ó Palestra Common Mistakes Tananã Tem um aí De conversation Super aconselho vocês A assistir ele Só no seu digital Tá você procurando aí, gente Cadê? Illustrator Componentes Parts of the house Não sei o que lá de fluxo Ah Pode assistir aleatoriamente, né? Fiquem à vontade Para estar assistindo esses vídeos E das outras matérias também Claro Foca no inglês Mas pode assistir De outras matérias também Tá livre para vocês Assistirem O que mais? E agora a hora da selfie Hora da selfie Cadê aqui, gente? O programa? Aqui Achei Ai, meu olho Quem vai abrir a câmera Eu estou tentando abrir Mas a minha câmera Parece que nenhuma câmera Disponível Encontrada Tendo que uma câmera No computador Temos já dois rapazes Temos mais uma câmera abrindo Ok Mais alguém? Não? Então tá Ó Deixa eu lá Pera aí Muita calma nessa hora Vou tirar o print Pera aí 3, 2, 1 Já Tirei Vamos ver se alguém piscou Vamos ver se alguém piscou Can't Deixa eu ver se alguém piscou Nossa Piscou sim O Natan piscou sem querer Vamos tirar outra Volta aqui Luiz Volta 3, 2, 1 Go Tirei Vamos ver Ah Agora piscou Belezinha E bom Então é isso Qualquer dúvida Me mandem lá no grupo Ou no privado Se for o caso E a gente vai resolvendo Aos poucos Tá bom? Qualquer coisa Manda lá Que a gente resolve E quem não mandou Manda pra mim lá Os e-mails também Tá? Pra eu poder fazer Eu cadastro de vocês Pode ser que tenha dias Que eu não faça Não avise Um dia antes Tipo Ah Até a aula amanhã Não sei o que lá É que às vezes acontece Alguma coisa Eu não aviso Eu aviso mais pra Pra lembrar Porque aí você vê a mensagem Não vai dormir muito tarde Pra poder acordar cedo Mas pode ser que tenha dias Que eu esqueça Ou nem lembre Ou não mande Mas não quer dizer Que não tenha aula Tá, gente? O dia que não tiver aula Eu vou pôr no status Que não tem aula Eu vou mandar no grupo Gente, não tem aula amanhã Eu vou avisar isso Tá? Dessas duas formas Tanto no grupo Quanto no status Tá bom? Mas enquanto eu não avisar Que não tem aula Tem aula normal Tá? É porque ontem Eu fui dormir Eu passei colírio Eu passei colírio nos olhos Eu tava com dor Eu tava muito zoado Nossa, horrível Tava queimando Meu olho Muito estranho E aí, tipo Eu capotei Eu nem quis saber de nada Então eu acabei Não mandando mensagem Entendeu? Então não quer dizer Que não tinha aula hoje Entenderam? Ok Então tá bom, gente Ó Então Thanks a lote Obrigado por estarem Mais uma vez E Have a wonderful week Uma semana maravilhosa E até a aula que vem Bye Bye Bye